Senhoras e senhores, muito, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao espaço virtual do SEBRAE Previdência, uma entidade que já ocupa o Brasil inteiro em termos físicos e agora também o Brasil inteiro em termos digitais. Nós estamos começando um oportuno evento e antes de fazer uma contextualização desse evento, eu quero apresentar aqui os nossos painelistas. Doutor Nilton César, diretor de Seguridade do SEBRAE Previdência, doutor Vitor Hall, diretor de Administração e Investimentos do SEBRAE Previdência, a doutora Flávia Siqueira, que líder de fundos do Itaú. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento, oportuno evento. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, é uma honra estar interagindo com a família SEBRAE nesse evento, por enquanto virtual, espero que em breve a gente tenha esses eventos de volta presenciais para conhecer cada um de vocês, mas é importante colocar para vocês que se usarmos uma analogia de comparar o nosso planejamento previdenciário com um plano de longo, um plano para um voo longo, a gente precisa lembrar que o nosso plano original precisa de arremata. É natural que num voo a gente tenha turbulências, as mudanças na nossa sociedade vêm acontecendo de forma cada vez mais rápida e é absolutamente natural que a gente tem que fazer alguns ajustes. A gente tem, por exemplo, o que já vinha acontecendo, o aumento da longevidade, isso é importante que seja colocado, a população do planeta, ela vive mais três ou quatro meses ao ano, esse aumento da longevidade no planeta, e teve uma redução com o Covid-19, mas tão logo isso seja, vamos dizer, administrado por meio da vacina e de outros instrumentos aí de saúde, hoje, essa longevidade continua crescendo, então nós vamos viver mais, precisamos de mais recursos. Os custos crescentes com saúde, a nossa inflação de saúde cresce mais do que INPCs e IPCAs da vida. A própria queda na taxa de juros, que nós tivemos selicis altíssimos por muitos anos, e aqueles poupadores ficaram muito por conta, sentando em cima de taxas de juros muito altas, hoje, a gente tem que ter, de fato, uma gestão ativa dos nossos investimentos. A questão social, por exemplo, que se põe, é uma frase que se dizia, ah, eu posso ganhar menos quando eu estiver aposentado, porque meus filhos já terão saído de casa. Os filhos hoje demoram mais a sair de casa, opção A, opção B, não saem de casa, e opção C, até trazem um agregado. Então, as questões mudaram bastante, e aí, pum, veio a pandemia, de 13 meses para cá. E como é que está meu plano de previdência? Primeiro, a gente tem que lembrar que somos privilegiados. Privilegiados. 7% da população economicamente ativa no nosso país possui plano de previdência complementar. Sete. Mas, desses sete, apenas 3%, 1%, 2%, 3% possuem planos de previdência complementar em entidades fechadas de previdência complementar, com a contrapartida do patrocinador, com uma governância com a sua representação, dele participante. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que, sim, somos privilegiados. E, nesse evento, a gente vai falar do seu futuro, de como se preparar para esse seu futuro. E, para começar o nosso debate, esse nosso oportuno debate, nós queríamos convidar aqui o doutor Nilton César, ele é diretor de Seguridade do Cebraio Previdência, mestre atuário, enfim, no assunto. Ele vai proferir a palestra Contribuições Eficientes, Decisões que Refletem o Seu Futuro. Nilton, seja muito bem-vindo aqui ao nosso evento. Obrigado, José Edson. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Paul. Boa tarde, Júlia. Boa tarde a todos, na verdade, que estão presentes conosco aqui nesta abertura, inauguração do primeiro evento do Cebraio Previdência num palco virtual com a parceria da UEComunicação. Obrigado pelo apoio de vocês. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, tirar aqui a câmera, só focar no que é realmente importante aqui, que é a apresentação. E a tela já é visível? Sim, sim, já estou. Ah, ok, então, gente. Então, vamos começar aqui a nossa apresentação, que será breve, com essa frase de Oscar Wilde, que nos diz muito. E aqui o principal ponto é tempo. Tempo. Essa é a palavra-chave que vai definir o tipo de planejamento financeiro que nós teremos na aposentadoria. Então, como o José Edson colocou, o aumento da longevidade, o aumento da longevidade exige uma nova postura. Quanto guardar e onde devo investir serão fatores determinantes pelos anos que nos restam até o momento da aposentadoria, para que a gente possa, então, definir a nossa formação de poupança previdenciária. Quanto mais cedo começar a poupar, maiores serão os ganhos. E é preciso ter disciplina. Mas o sucesso de um planejamento para a aposentadoria depende também de ajustes feitos ao longo da vida, como o José Edson também colocou. Em alguns pontos, ao longo desse período, quando você faz a adesão ao plano de previdência, você precisa promover alguns ajustes, alguns acertos. Não basta, então, neste cenário, não basta apenas contratar um plano de previdência, pagar sempre o mesmo valor por mês e esquecer de rever a estratégia de aposentadoria. É preciso atualizar os valores dos investimentos, é preciso rever o seu perfil, o seu apetite a risco, por um perfil mais agressivo, um perfil mais conservador, um perfil mais moderado, para que você tenha sempre mantendo, sempre calibrado, ao longo da formação da sua reserva prevenciária, uma formação de reserva condizente com o que você pretende para o futuro e, assim, ter um futuro mais tranquilo na aposentadoria. Então, por esse motivo, anualmente, o SEBRAE Previdência promove duas importantes campanhas, que é a alteração de percentual de contribuição e o perfil de investimentos. E o poder do planejamento financeiro é elemento fundamental para se chegar a uma aposentadoria bem-sucedida. E o plano de previdência é uma ferramenta eficiente na formação da proposta previdenciária, principalmente, como o José Efston colocou, nos planos oferecidos pelos empregadores e os seus empregados, que tem um diferencial enorme, indiscutível, que é a contrapartida do empregador. Não tem investimento melhor que esse. Mas falar de previdência privada, falar de plano de previdência, a falar de plano SEBRAE Prev, por vezes, pode parecer um assunto árido. As pessoas se assustam com o regulamento do plano, que é o nosso contrato previdenciário, parece uma lei, e é, na verdade, é uma lei interna nossa, um normativo, que rege os direitos e obrigações dos participantes com relação ao seu plano de previdência oferecido pelo sistema SEBRAE, aos seus empregados. E, geralmente, as pessoas só procuram entender como funciona lá na frente, quando já estão próximos da aposentadoria, e aí, muitas vezes, isso é diário aqui conosco, olham para trás e dizem, puxa, mas eu poderia ter feito diferente. Então, a gente sempre insiste na nossa comunicação, que os participantes entrem em contato conosco, olhem, acompanhem lá no portal, na área restrita, a evolução da sua reserva previdenciária. Então, vamos tentar aproveitar essa oportunidade deste evento para tentar esclarecer diversas dúvidas, como essas que estão aqui na tela, que têm nos chegado. Essas dúvidas são recorrentes aqui no SEBRAE Previdência. Então, vamos tentar, nesse pouco tempo que nos resta, tentar sanar alguma dessas dúvidas, mas calma, gente, muita calma nessa hora, porque talvez o tempo que dispomos aqui hoje não seja suficiente para esclarecer todas essas dúvidas. E, de qualquer forma, nós do SEBRAE Previdência estamos sempre à disposição aqui no SEBRAE Previdência, nesse momento aí de pandemia, seja por e-mail, seja por telefone, seja virtualmente, basta entrar em contato conosco, nós esclarecemos todas as dúvidas. E, para iniciarmos aqui, precisamos entender, precisamos compreender um conceito fundamental em Previdência Privada, que é o regime de capitalização. Capitalização é o principal regime financeiro adotado pelos planos previdenciários, e ele presupõe fases distintas de contribuição, que é a fase onde o participante faz as suas contribuições, período de formação da sua reserva previdenciária, e a fase de recebimento dos benefícios, onde ele passa a receber no seu plano de Previdência uma renda de aposentadoria. Então, esse regime de capitalização possibilita a acumulação progressiva e antecipada de toda a reserva necessária para assegurar o pagamento, que aqui a gente chama de benefício, mas que, na verdade, são as rendas de aposentadoria que o participante, lá na frente, vai receber. E, como disse anteriormente, não basta aderir ao plano SEBRAE Previdência, que é o nosso caso aqui, e estou partindo de um princípio aqui, para nortear o meu raciocínio de que todos os participantes deste evento que estamos acompanhando no momento, são participantes do plano SEBRAE Previdência, então, não basta aderir ao plano SEBRAE Previdência e esquecer. É necessário acompanhar a evolução da sua reserva previdenciária e ir promovendo os ajustes necessários para, como já falei, uma eficiente formação da sua reserva previdenciária para uma aposentadoria saudável. Então, quanto mais cedo aderir ao plano, maior será o poder dos juros compostos na acumulação desses recursos. E tempo é um fator de grande importância nesse processo. Então, quando você adere a um plano, isso geralmente ocorre, vamos dizer, aqui no SEBRAE Previdência, historicamente, quando você adere a um plano aqui, você tem um determinado cenário de vida que vai mudando ao longo dos anos. À medida que nós vamos caminhando, os nossos cenários vão mudando. Então, uma pessoa hoje com 20 anos, as suas preocupações com carreira, dinheiro, família, saúde e a própria aposentadoria são diferentes das preocupações de uma pessoa com 40 ou 60 anos de idade. Então, quando jovem, como o José até colocou, quando jovem, você pode ter uma contribuição um pouco mais baixa, é verdade, né? Então, quando jovem, você pode contribuir menos para a aposentadoria, com um valor menor, que você tem a seu favor, tempo. Ainda mora com os pais, né, José? Ainda mora com os pais. O valor da renda no início da carreira não permite, muitas vezes, fazer um grande investimento, elevado investimento na presidência privada, mas, diferentemente de uma pessoa com uma idade um pouco maior, uma pessoa com 40 anos, com uma carreira já, digamos, estabilizada, uma renda também já mais estável, mas essa pessoa também possui outras preocupações, né? Eu não chamo nem de custo, mas, por exemplo, chamo de investimento na própria família, né? No financiamento imobiliário, né? Um menor, e essa pessoa tem um menor tempo aí para a formação da sua receita presidenciária. Então, depois que você... E depois que você entra nessa fase de percepção dos benefícios, né? Aqui na fase do período de contribuição, você vai fazendo todos os ajustes, vai alterar a contribuição, faz as simulações, verifica se a formação da reserva está de acordo com o que você está projetando lá para o momento da aposentadoria, e depois que você passa a receber o benefício, também não pode esquecer o plano de previdência, né? Lembre-se que no plano do Cebaiprev, a sua renda de aposentadoria, ela não é vitalícia. Você forma uma reserva até a idade da aposentadoria, e depois você passa a receber uma renda com suporte financeiro nessa reserva que você acumulou. E um momento que eu espero, esperamos todos nesse sentido que nós trabalhamos, em informar, orientar, instruir o participante na correta utilização deste produto, utilizar de forma eficaz o seu plano de previdência, é ele formar uma reserva, que essa reserva, a partir do momento que ele passa a receber a renda, ela se esgote depois da sua expectativa de sobrevida, né? Então, aqui, também, outro fator importante aqui, é saber que no plano de previdência, no plano do Cebaiprev, cada participante tem a sua conta individualizada. E, ao momento em que o participante faz a sua contribuição, o sistema Cebrae com o empregador também faz a sua contribuição. E não tem, gente, investimento melhor que esse no mercado financeiro. É um privilégio, o José Edson colocou isso na leitura, né? É um privilégio você trabalhar numa empresa, hoje, que ofereça um plano de previdência para os seus empregados. E mais, que ela contribua junto com os seus empregados para a formação da sua reserva tendenciária, que não são todas as empresas que fazem isso, não. Então, é, assim, um excelente investimento, uma excelente e fundamental ferramenta para a formação da sua reserva para uma aposentadoria, digamos, saudável financeiramente no momento em que você parar de trabalhar. E aqui, já entrando nos aspectos técnicos do plano de previdência, né? O que são as contribuições? Isso tem muito chegado aqui nas dúvidas dos participantes. O que são contribuições? Quais as minhas contribuições para o plano? Existem, na verdade, dois grandes blocos de contribuição, né? As contribuições do participante e a contribuição do empregador, do patrocinador, que a gente chama de patrocinador porque ele patrocina o plano de previdência para os seus empregados. Então, as contribuições do patrocinador e a soma desse conjunto de contribuições formam o que nós chamamos aqui de saldo de conta total do participante. Então, do lado do participante, nós temos a contribuição básica, nós temos a conta de benefícios de risco, a contribuição voluntária, a conta de serviço passado, e do lado do patrocinador, do empregador, nós temos lá, paritariamente, a contribuição básica, a contribuição de risco e serviço passado. Por que não tem aqui a contribuição no conjunto de contribuições do patrocinador a contribuição voluntária? Porque esta não tem contrapartida. Esta é uma contribuição que o participante faz, além da contribuição básica, além da contribuição de risco, da serviço passado, que ele faz voluntariamente, e esta não tem a contrapartida da patrocinadora. É ruim? Não. De forma alguma. Não é ruim. Porque a principal contribuição do plano aqui, que é a contribuição básica, tem contrapartida do patrocinador e é sobre ela que a gente vai falar em seguida. Mas como é que eu acompanho isso? Lá no extrato, na área restrita, no autoatendimento do portal do Sabai Previdência, através do seu login, CPF, sem o participante, acessa o seu saldo de conta individual dele e pode acompanhar ali a evolução da sua formação da reserva, a rentabilidade que é acreditada em cada uma das contas e todas as contribuições que o participante faz, ele pode abater na declaração do imposto de renda até o limite de 12% da renda bruta. E para quem hoje faz a declaração completa do imposto de renda, agora nesses meses de março, abril, e agora foi estendida até o final de maio, a declaração do imposto de renda, quem tem plano de previdência pode ver lá que faz diferença na hora de fazer a declaração do imposto. Aqui, rapidamente, então, não vou me estender muito, já estou caminhando aqui até para o final da apresentação, mas com detalhe em algumas questões, principalmente nas principais dúvidas que chegam ao Sabai Previdência. Contribuição básica. É a principal contribuição do plano de previdência, do plano Sabai Previdência. Ela é um percentual que o participante escolhe livremente, varia em percentual inteiro entre 1% a 7% do salário de contribuição, que é 7 a 4.600 reais, observando aí um valor mínimo de 34, 33 reais, 68. O que é salário de contribuição, gente? Na verdade, salário de contribuição é a remuneração do participante menos esse valor de 4.600 reais e sobre essa diferença que é aplicado o percentual que o participante escolheu entre 1% e 7%. O que é esses 4.663 reais? Isso é um valor de referência, que é o plano de um plano de previdência complementar. Então, a ideia é que você, depois de anos de trabalho, você vai pedir junto ao INSS o regime oficial de previdência, você vai pedir a sua aposentadoria, ele vai somar a renda que você vai receber do INSS se a renda que você vai receber da previdência privada, e isso ficaria entre 70%, 70% ou mais da sua última remuneração. Essa é a ideia. Então, esse valor de 4.663 reais, que a gente chama de valor de referência previdenciária, ele tem esse objetivo de estimar mais ou menos quanto que o participante vai receber de renda do INSS. Aqui a contribuição voluntária, ela tem duas modalidades, esporádica e mensal. A esporádica você faz a qualquer momento, isso ocorre muito no final do ano, no meio de outubro, novembro, principalmente de dezembro, onde os participantes fazem contribuições como 13º salário ou de outra forma para tentar atingir, aproveitar o benefício fiscal daquele limite de 12%. Tem um simulador lá no nosso portal que mostra como isso funciona, é bem simples. E tem a contribuição mensal, que mensalmente é descontada junto com a contribuição básica no contra-cheque, na folha de pagamento do participante e ele pode escolher um percentual entre 1 e 30% do seu salário de contribuição. E acreditem, tem gente que contribui com 30% do salário para o seu plano de previdência no plano CPI-PREF. A contribuição de risco é um percentual determinado atuarialmente, matematicamente, estatisticamente, através de um conjunto de hipóteses atuariais. que é um atuário, é um matemático que faz esses cálculos considerando as expectativas de sobrevida, de morte, de entrada e invalidez das pessoas, e ele calcula atuarialmente, matematicamente, quanto que seria para aquele perfil demográfico daquele grupo de participantes, uma taxa de risco para compor um fundo. E essa aqui é a contribuição, é a única contribuição que não vai para a conta do participante. Essa aqui vai para um fundo coletivo que quando ocorre a invalidez ou a morte do participante, deste fundo coletivo, onde todos contribuem, todos os participantes e as patrocinadoras de forma igual, formam um fundo que quando ocorre a morte ou invalidez, o saldo projetado da acumulação de patrimônio que este participante teria a partir do momento que ocorre o sinistro, a morte ou invalidez, até o momento em que ele poderia requerer a aposentadoria pelo que se apoiar a previdência, esse saldo é projetado, é calculado, e o montante desse valor é descontado desse fundo coletivo formado por essa contribuição de risco e acreditado na conta do participante para pagar uma aposentadoria por invalidez e uma pensão para a sua família devido ao seu falecimento. É como se fosse um seguro de vida. E a contribuição de serviço passado, que é um percentual definido livremente também pelo participante aplicado sobre salário de contribuição. Aqui cabe uma explicação, muita gente tem perguntado para a gente, mas eu posso contribuir para o meu passado, eu não faço contribuição de serviço passado e o meu colega que trabalha do meu lado faz, o que ele tem e eu não tenho? Gente, o serviço passado é uma situação específica que só existiu quando o plano foi implementado em dezembro de 2004. Em dezembro de 2004, quando o Sebrae Previdência foi implementado, fez-se um cálculo, que a gente chama de cálculo atorial, uma avaliação atorial, uma avaliação, olha, neste momento, dezembro de 2004, vamos implementar um plano de previdência. Mas, nesse momento, já existe um grupo de empregados no sistema Sebrae que já estão trabalhando há 10, 15, 5 anos antes da implementação do plano. E aí foi definido uma regra, uma fórmula que está lá no contrato, está lá no regulamento, acho que é artigo 34, está lá no regulamento, uma fórmula, transformando este tempo do empregado anterior a dezembro de 2004 em um valor monetário. O tempo de serviço anterior à implantação do plano em um valor monetário que a gente chamou de valor de serviço passado. Então, só os participantes, quando lá na implementação, em 2010, teve um repeteto dessa situação, porque, quando em dezembro de 2004 o plano foi implementado, muita gente olhava para o plano e não acreditava que pudesse estar certo. Olha só, e hoje é uma referência no mercado, estamos com quase um bilhão de reais. Então, muita gente na época não acreditou. Para aqueles que não acreditaram, em 2010, nós refizemos e conversamos com cada uma das pessoas que não tinham acreditado e aí elas fizeram a adesão. Algumas pessoas hoje não têm, ah, mas eu estava no sistema Sembrae antes de dezembro de 2004 e eu não tenho contribuição do serviço passado, porque existe uma fórmula de cálculo. para determinados salários que na época eram mil e quarenta reais, mil e quatrocentos reais, participantes com valor abaixo disso, a transformação do tempo de serviço, tempo de serviço em um valor monetário não dava um valor positivo. Então, hoje não tem como mais aderir ao valor de serviço passado. Aqui vamos fazer um exemplo rápido da principal contribuição do plano que é a contribuição básica. Isso aqui também é uma dúvida que chega muito no Sembrae Previdência. A pessoa fez adesão ao plano, escolheu o percentual entre 1% e 7% e não sabe como isso é calculado. Gente, isso está lá no simulador, é bem simples até a fórmula de cálculo. Vamos demonstrar aqui. Aqui é um salário médio. Dos mais de 6 mil participantes com contrato de trabalho ativo hoje que nós temos no Sembrae, gira em torno de 2.300, 2.400 participantes ativos hoje, a média do salário é de 8.740 reais. Bem isso. aquela referência em substituição ao que a projeção de 4.630 reais do INSS, que é de 4.663 reais, representa 15 VRP, 15 unidades de valor de referência previdenciária que hoje é 310 reais 89. Então, qual é o cálculo? É o salário do participante, a remuneração dele, 8.740, aqui no nosso exemplo, menos essa estimativa, que são esses quatro de recebimento de renda do INSS. Hoje o teto do INSS está em 6 mil, 6 mil e poucos reais, ninguém recebe o teto, fica ali entre 3 mil, 4 mil e pouco, que é essa referência que nós estamos colocando aqui, dependendo da sua forma de contribuição. Então, os 8 mil menos os 4 mil dá 4.076. Aí esse participante escolheu 7%. 7% é sobre os 4.076, mais aqui um 12 avos referente à contribuição que ele faria lá sobre o 13º salário, deu uma contribuição de 309,15 reais. E aí ele coloca 309 reais e a patrocinadora, a unidade dele, coloca também 309 reais. Tem aplicação melhor? Não, não tem, né? Ah, eu não tenho um salário de 8.400 reais, mas o meu salário é menor que 4.663. Então, vamos lá, se for um salário de 3.500 reais, o mesmo cálculo. Só que, neste caso, quando eu pego o salário de 3.500 reais e diminuo os 4.600, dá 4.600 e dá um resultado negativo. E aí, se esse participante escolheu qualquer percentual entre 1% e 7% para a contribuição básica, aplicado sobre um valor negativo, vai dar uma contribuição negativa, e aí não existe contribuição negativa. Então, aí a contribuição cai no valor mínimo da contribuição de 33,68 reais, que corresponde a 10% de uma unidade de referência previdenciária, mais ali um dozeavos. Aqui, cabe uma rápida observação que esses valores vão alterar a partir do seguinte semestre, com a alteração do regulamento. Esse valor mínimo vai passar para 1.100 reais, 108 reais, para ser exato, vai passar para 1.100 reais, e essas 15 DRP, esses 4.400 reais, vai diminuir para uns 1.550 reais. Então, isso significa dizer que a base contributiva, o salário de contribuição para os participantes vai aumentar. Então, isso vai potencializar, vai aumentar a contribuição dos participantes, e isso não é negativo, esse aumentar é extremamente positivo, porque ao aumentar a contribuição do participante, ele vai poder escolher, então, mudar o percentual, se de repente a contribuição ficar alta demais, vai ter a contrapartida da patrocinadora. Então, isso vai melhorar, vai agilizar, vai rentabilizar mais ainda o investimento em previdência privada dele. Então, o que é contribuição eficiente, gente? Contribuição eficiente é o percentual de contribuição praticado pelo participante que corresponde ao máximo possível de contrapartida recebida da patrocinadora. Então, a contribuição eficiente é para garantir, uma forma de tornar mais eficiente, mais eficaz a formação da reserva de aposentadoria para o recebendo de uma renda. E acreditem, hoje, nós temos quase oito mil participantes no total, porque teve muita gente que já saiu do sistema SEBRAE e continua no plano de previdência. Mas, dos participantes hoje, ativos, eu digo ativos assim, que está com contato de trabalho ainda vigente com o SEBRAE e recebe contrapartida do SEBRAE, tem 410 pessoas que contribuem de forma que não é eficiente. A contribuição dele, ele poderia, essas 410 pessoas, poderiam estar contribuindo com um percentual até 7%, e contribui com um percentual menor do que isso. não está sendo uma contribuição eficiente. E essa diferença, a gente mandou no início de abril, quando abriu esse processo, esse período da campanha, simulações para estes participantes, para que eles vejam a diferença na formação da reserva previdenciária, um pouquinho a mais de contribuição, ele aumentando o percentual dele, quanto que isso aumenta na contribuição mensal dele e da patrocinadora que tem a contrapartida, mas no tempo, a valor presente, quanto que seria a formação da reserva dele? Quanto aumentaria? E essa diferença, gente, de contribuição varia entre 30 a 2.700 reais. E um participante que está deixando de receber, está jogando dinheiro fora de 2.700 reais por mês, porque se ele colocar 2.700 reais, a patrocinadora dele também coloca 2.700 reais. E eu fiz um cálculo para esse participante, ele ainda tem um tempo pela frente para requerer o benefício de aposentadoria dele, isso dá quase 500 mil de diferença a valor presente na reserva do cara. Aí mandamos isso para ele, mandamos a simulação e no dia 15 de abril, isso foi na primeira semana de abril, no dia 15 de abril ele fez a alteração do percentual de 7% para 7% dele, está lá contribuindo com 1%. veja só, e aí a pergunta foi, mas esse tempo que eu contribui com 1% eu posso recuperar? Não, ele já foi, não tem como, é daqui para frente, então prestem atenção nisso, torne a contribuição de vocês eficiente. Tempo, uma outra pergunta chega muito lá para a gente aqui, tempo, quando eu posso me aposentar? Qual é o momento da minha aposentadoria? Aí existem algumas condições, você tem que ter 60 anos de idade, é o nosso principal benefício, que a gente chama lá no regulamento de aposentadoria normal, ou já a partir dos 53 anos de idade receber uma aposentadoria de forma antecipada, desde que, tanto aos 60 quanto aos 53, você tenha no mínimo aí de tempo de serviço, 10 anos, 3 anos de filiação, um plano, e para requerer o benefício, a renda de aposentadoria quando você vai para a Previdência é necessário ter o desligamento ou a cessação do vínculo empregatício, tá? Então atingido essas condições, antes você pode requerer. Mesmo assim, as pessoas perguntam, ah, mas eu preciso esperar os 60 anos para requerer minha aposentadoria? Não, desde que você reuniu 10 anos de empresa, 3 anos de viação e rescindiu o contrato de trabalho, pode pedir, inclusive hoje nós temos aposentado de chá, por aposentadoria, participante recebendo renda de aposentadoria, como também temos há 60 anos. Outra questão aqui, dúvida que chega muito para a gente aqui, ah, mas a reforma da Previdência lá em 2019 elevou a idade para 65 anos. Aqui no Ceballo Previdência, nós já vínhamos tentando alterar o regulamento e levar a idade para 65 anos na aposentadoria, bem antes da reforma da Previdência e conseguimos este ano. Agora, no dia 4 de abril, a Previc, que é a nossa superintendência, o nosso controle externo, a Superintendência Nacional de Previdência Fundamental, o nosso órgão fiscalizador, aprovou a proposta do Ceballo Previdência de alteração do regulamento da idade de 60 para 65 anos. Ah, eu só vou poder me aposentar agora aos 65 anos? Não. A partir dos 53, mesmo com a idade agora sendo aos 65, a partir dos 53, você pode se aposentar, desde que reúna as outras condições, 10 anos de empresa, 3 anos de plano e ocorre a rescisão do contrato de trabalho. Bom, já caminhando aqui para o final, gente, onde é que eu vejo tudo isso? Onde é que eu faço essas simulações? Onde é que eu vejo o meu percentual, a minha contribuição, a formação da minha reserva? Lá no nosso portal, tem uma área, está aqui, acesso restrito, está vendo que nós temos aqui quatro planos, mas o nosso, que nós estamos focando aqui, os empregados do sistema Sebrae, é o plano Sebrae Prev, aí você acessa a área restrita, acessa o simulador, aí quando você acessar o simulador, você vai encontrar este painel, que nós chamamos de meu retrato. Por que meu retrato? Porque é uma fotografia, é uma fotografia do participante naquele momento em que ele acessou, e essa fotografia tem por objetivo trazer, demonstrar informações do plano de previdência para o participante, como por exemplo aqui a sua reserva, isso aqui é o caso real, é claro que o nome está oculto, é LGPD, nós temos aqui o saldo do participante, e lembra lá quando eu falei das contribuições, cada contribuição forma uma caixinha, um saldo de conta, estão aqui, por exemplo, esse participante em especial, ele tem, além da contribuição básica, que é igual, paritário, a contribuição do patrocinador, a contribuição do serviço passado, que essa provavelmente é uma pessoa já, que quando o plano foi implementado, ela já era empregada já há algum tempo, de fato, ela se inscreveu no plano em 13 de julho de 2005, então já era empregado, você vai bem antes da implantação do plano em dezembro de 2004, então ela teve lá no cálculo o serviço passado, e esta, este participante, na verdade, este participante em especial, ele também faz contribuição voluntária, ah, eu estou lá contribuindo só com R$33,68, é baixo? É baixo? E recebo só R$33,68 da patrocinadora, eu quero contribuir com mais, posso? Olha, para você poder contribuir com mais, mesmo que você escolha 7%, ali a regra, os limites estabelecidos no regulamento tem que permitir isso, então para esse participante, não pode, para esse aqui, pode, ele faz uma contribuição voluntária grande, até de 12% do salário dele, está turbinando, está tornando mais eficaz aqui a formação da reserva credencial dele, muita gente está me perguntando, ah, onde é que eu vejo o meu perfil de investimento? Aqui, ó, esse participante, por exemplo, está no perfil moderado, né, aí você aqui também pode acessar o extrato, e aqui no extrato você tem a formação, tem todas as contribuições que você fez desde o início, desde a sua primeira contribuição no plano, rentabilizada, quantidade de cotas, todas as contribuições são transformadas em uma cota, como um fundo de investimento, tá, e aqui você acompanha de forma bastante transparente isso. Aqui também tem, ó, o salário desse participante hoje, e aqui eu também o cuidado de pegar um participante com um salário médio que corresponde, esse participante representa o perfil médio de todos os empregados do sistema hoje, tá, quer dizer que tem pessoas que ganham mais do que isso, tem pessoas que ganham menos, mas na média é isso aqui que representa de forma geral aqui o perfil dos nossos participantes, esse participante contribui com 7% e a contribuição de 7% dá 305 reais, aí a patrocinadora coloca também 305, a contribuição voluntária dele é uma contribuição de 1.043 por mês e aqui já traz uma simulação pro momento da aposentadoria aos 60 anos desse participante, trazendo aqui, demonstrando aqui, trazendo a volta presente uma formação de uma, dado esse cenário, uma formação de uma reserva previdenciária de 846 mil reais, né, e também aqui traz as formas de recebimento, né, são três formas de recebimento dessa reserva, uma renda prazo certo, um percentual sobre o salto que varia entre 0,5% e 2%, ou uma renda atuarialmente calculada que na verdade leva aqui em consideração para determinar o valor, a expectativa de vida desses participantes e inclusive essa renda está na alteração do regulamento, ela está sendo retirada, ninguém perde essa aqui. E aí você pode, ah, eu não quero, eu quero ver um outro resultado diferente desse, eu quero fazer um outro volume de contribuição, quero fazer contribuição voluntária, como é que eu calculo isso? Aí você vai aqui no simulador, aí abre essa tela que são os parâmetros do tal, e veja que aqui, na aposentadoria antecipada já traz a data prevista para a aposentadoria antecipada, a partir de quando ele pode requerer a renda antecipada, ou o principal benefício que é os 60 anos, tem aqui, o participante pode ver aqui que é a mesma data, uma data também já aos 60 anos, e o simulador ele pode alterar a data aqui, desde que a data seja sempre superior aos 53 anos. Aqui tem os parâmetros também de cálculo, a contribuição do salário do participante e a contribuição que ele faz hoje, ele faz uma contribuição básica de 7, faz uma contribuição voluntária de 12%, não tem mais serviço passado, aí ele pode aqui alterar esses parâmetros, alterar o percentual, e eu sugiro quem puder contribuir com 7, contribua com 7, se 7 não está sendo suficiente e cabe no seu bolso fazer uma contribuição voluntária, periódica, descontada na sua folha de pagamento, faça como esse participante faz, pode fazer uma contribuição, aqui é um aporte, pode fazer um aporte de contribuição esporádica, voluntária, e ver como isso funciona na formação da sua reserva, e esse adiantamento de saldo aqui é um percentual que vai, já vou terminar, vai até os 25%, que é o momento em que você requerer a aposentadoria, você antecipar o recebimento de até 25% da sua reserva, aqui a gente não vai simular isso, aí você manda simular e aqui tem o resultado, olha, o mesmo resultado que nós apresentamos lá, ele não requereu nenhum adiantamento de reserva, aí aqui tem as formas de recebimento do benefício, uma renda para o caso certo, que pode variar em um período entre 5 e 20 anos, aí você pode clicar aqui e escolher o período que você quer para simular, um percentual sobre a reserva, esse participante aqui nesse caso simulando meio por cento, um percentual que vai entre meio e dois por cento, ou então, aí você escolhe e fica um valor fixo, então o valor fixo, esse meio por cento vai dar 4.200, 333, vai fixar isso, vai receber isso durante 12 meses, lá no ano que vem no mês de junho eu recalculo o benefício, ou, ah, eu não quero recalcular o benefício todo mês, no mês de junho, eu quero receber e todo mês vou ter um percentual de meio por cento aplicado sobre a reserva, que inicialmente é de 4.373, e todo mês isso vai variando de acordo com a rentabilidade e o volume da sua reserva, né, e aí você tem aqui a quantidade de meses, né, que é uma previsão de esgotamento dessa reserva, neste cenário aqui, por exemplo, 354 meses dá o quê? 30 anos, né, vai dar 30 anos para que essa reserva acabe, né, e se você vier, deixa eu bater na madeira aqui, se você vier a falecer e a reserva ainda existir, que é isso que se espera, a família continuar recebendo esse dinheiro não fica com o seu baile presidencial, é pago uma aposentadora, uma renda de pensão por morte para os beneficiários. E aqui, já terminando, Zé Edson, aqui você pode clicar e abrir esses resultados e ver nesses 354 meses, nesses 60 meses, como é que comporta, como é que vai se comportar a sua renda de aposentadoria e aqui nesse gráfico demonstrando, e aqui em cima também tem esse detalhe, o esgotamento da reserva. Aqui o objetivo é mostrar que não bastou naquele primeiro momento, na fase de acumulação do recurso, você esquecer o plano, você tem que acompanhar o plano, mudar o perfil de investimento, alterar os valores das contribuições, fazer contribuições por acho para melhorar a sua reserva. Depois que você passa a receber o benefício, você também tem que acompanhar e ir calibrando o recebimento desta renda de forma que ela dure o mais que possível. E aqui esta projeção é para mostrar em quanto tempo essa reserva vai se acabar, porque, repito, a renda aqui não é vitalícia. E aqui, José, como uma última tela, um lembrete importante, uma atenção aos prazos para a alteração do percentual de contribuição e também do perfil de investimento que é sobre o perfil de investimento que o diretor vai falar na sequência, mas atenção aos prazos, tá, gente? Esse período de campanha de alteração, tanto do percentual de contribuição quanto do perfil de investimento, ele vai de, é nos meses de abril e maio. E os documentos, nós precisamos receber esse documento até o dia 10 de junho aqui na entidade para poder promover essas alterações, tá? Então, não esqueçam esses prazos e qualquer dúvida liguem para a gente, tá? Mande um e-mail, peça, marque um atendimento por Skype. E só um detalhe, antes que eu esqueça, só para finalizar, a alteração de percentual, deixa eu voltar aqui rapidamente, a alteração de percentual não é só para quem faz contribuição. Hoje nós temos, a maioria dos nossos, hoje são 350 participantes recebendo renda de aposentadoria para o Ceba e Previdência. A maioria desses participantes optaram por receber um percentual aplicado sobre a sua reserva prevenciária. Este participante que já recebe renda que a gente chama de aposentado, ele também pode nesse período de abril e maio alterar este percentual de recebimento da sua renda. De forma que ele vai, então, calibrando aqui a utilização da sua reserva prevenciária. Ok? Muito bom, Nilton, muito bom, muito bom, uma aula aí do curso do SEBRAE, conseguiu resumir o regulamento do plano aí nesses minutos, então, achei bem claro, é importante a gente lembrar, Nilton, para o nosso público que o sistema de previdência complementar é um dos mais regulados e fiscalizados do nosso país, ele é muito auditado, muito regulado e muito fiscalizado, isso não é exagero, os maus exemplos, alguém, algum de vocês, do nosso público pode pensar, puxa, mas eu já ouvi falar em um outro escândalo, sim, mas, como diz o Wesley Safadão, é aquele 1% safado, fecha aspas, é dos 1.100 planos de previdência complementar no Brasil, hoje, por volta de 10 tiveram esses problemas amplamente divulgados pela imprensa e, notadamente, com uma gestão ali muito vinculada a partidos políticos, que não é o nosso caso, então, é muito importante a gente dizer isso para o nosso público, que é, de fato, muito regulado e muito boa e elucidativa a sua... É, mas só o que sai na imprensa é a coisa mal feita, só o que sai na imprensa é o mal, o bem, como nós estamos fazendo aqui, não sai na imprensa. Exatamente, exatamente. Eu queria lembrar você que está assistindo que nós temos abaixo, na sua tela, no meio, uma tela aqui, o E-mail, é um chatzinho, uma tela no meio aí, em que você clica e pode participar do nosso evento, você pode comentar, você pode fazer pergunta para os nossos palestrantes, como o cumprimento do José Iomar e do Marcelio, lá do Cariri, do Ceará, o nosso abraço lá ao pessoal do Cebrae do Ceará, em nome do Ede Jair, nosso presidente, obrigado pela participação de vocês. Um segundo lembrete é que esse evento está sendo gravado, tá? E será disponibilizado no canal do YouTube do Cebrae Previdência. Então, aquele que chegou atrasado, teve que sair mais cedo ou algum amigo de vocês que vocês sabem que não pôde assistir, depois visita lá o canal no YouTube do Cebrae Previdência e assista a esse evento na sua integralidade. Então, dando prosseguimento aqui ao nosso evento, obrigado, Newton, a gente vai falar aqui de perfis de investimentos, né? No plano do Cebrae Previdência e para falar dos perfis de investimentos no nosso plano, convidamos o doutor Vitor Holler, diretor de administração e investimentos do Cebrae Previdência. Doutor Vitor, seja bem-vindo aqui ao nosso oportuno debate. Vitor, acho que o seu microfone está desligado. Vitor, o seu microfone está desligado. Apanhei. vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Bom, uma boa tarde a todos, é um prazer aí falar com todos os participantes aí do plano. É uma honra dividir, né, com esses brilhantes palestrantes, José, Edson, Newton e a Flávia que vai falar no final. e eu tenho o objetivo aqui de falar de tipificar risco, né? Já que a gente vai falar de perfil de investimento, é muito importante tipificar risco sob a ótica financeira, né, dos produtos de investimento para que vocês possam entender aqui os conceitos. Depois eu vou falar rapidamente da definição de perfil de investimento e como escolher os perfis de investimento. meu desafio aqui é falar desses temas um pouco áridos em 20, 25 minutos. Vou pedir aí um auxílio aí do José Edson para me alertar se eu estiver estourando muito o tempo. Espero não estourar. Ok. Bom, é só conceituar, né, três conceitos aí, vou falar bem rapidamente, que norteiam aí qualquer processo de investimento e são conceitos aí que é necessário para que a gente entenda ali e diferencie os perfis de investimento. Então, toda vez que você falar de investimento financeiro, você tem que pensar em três palavrinhas, liquidez, rentabilidade e segurança. A liquidez está relacionada com a disponibilidade do recurso para você fazer uma outra coisa. Você está investido em algum ativo financeiro e você precisa, você acha que é melhor trocar e fazer uma outra coisa ou usar aquele recurso para outra coisa. Então, a velocidade com que você faz isso, você transforma isso em dinheiro para fazer uma mudança, se chama liquidez. Só para dar bem clarificado, o imóvel seria um tipo de investimento que a gente entende tem baixa liquidez, que se você, apesar de ser um investimento aí que tem características de segurança relativamente boa, rentabilidade razoável, ele perde bastante liquidez para a gente entender porque vai levar um tempo para você tornar aquele imóvel em recurso para você fazer uma outra coisa. A rentabilidade é mais fácil de entender, está relacionada ao grau de retorno que você vai ter no investimento, isso é mais simples, e a segurança, que é o nosso foco aqui, é o nível de confiança de que o seu dinheiro vai ser rentabilizado ao longo de um tempo. Mas esse é o assunto da nossa palestra. Uma coisa bastante importante falar sobre risco é que na cabeça da grande maioria das pessoas, o risco está atrelado à ideia de perda, quer dizer, o risco é só visto sobre a ótica de um lado do processo, é sempre quando a gente fala que o investimento tem risco, a pessoa já associa imediatamente a possibilidade de perder dinheiro. E no conceito de investimentos não é isso, quer dizer, na verdade, não é que não é isso, é um conceito mais amplo. O risco é associado à incerteza, seja ela um resultado positivo ou um resultado negativo. Então, eu posso ter risco no investimento que foi favorável, quer dizer, que ele rendeu positivamente. E aí é isso que a gente vai tratar aqui. Então, o risco está muito ligado à incapacidade de eu prever o retorno exato e o tempo necessário para eu atingir o retorno daquele investimento que eu fiz. Não necessariamente ligado à possibilidade de perda, embora isso também é uma da característica, é como se você tivesse os dois viés aqui no investimento. você pode ganhar dinheiro ou perder. E o risco está associado aos dois lados. O risco de ganhar, mas você não saber quanto, a incerteza, e o risco obviamente de perda que é o que de fato a gente quer mitigar mais. A administração de risco é muito importante, o José Edson falou no início da apresentação, a gente está num cenário que muda o tempo inteiro, dinâmico, e que hoje se a gente for ver as alternativas de investimento diferente do que foi há 10, 15 anos atrás, os investimentos de baixo risco ou de risco mínimo, eles remuneram muito pouco, diferente do que a gente viu há 10, 15 anos atrás. Então, se você hoje não quer correr risco de forma nenhuma ou quer mitigar essa incerteza, variabilidade dos retornos, você vai ganhar muito pouco. A taxa Selic, só para uma referência, hoje é 2,75% ao ano, quer dizer, é isso que em tese é a sua remuneração sem risco, 2,75% ao ano. Então, isso a gente tem que ter bastante em mente no momento de escolher o seu perfil de investimento, que investimento sem risco vai render muito pouco e hoje o cenário propicia, por causa da baixa retorno, quer dizer, isso vai dificultar a sua formação de reserva, propicia a busca por um apetite de risco maior. Aqui, para tornar bem factível o que é risco no mercado financeiro, o que a gente está falando. Então, a gente tem um exemplo gráfico aqui, que é o preço de uma carteira, vamos dizer, o valor de duas carteiras, na verdade, carteiras ou investimentos A e B, ao longo do tempo. Então, você vê que eles oscilam ao longo do tempo, no horizontal aqui é o tempo decorrido e qual era o preço ou o valor dessa carteira, desses investimentos ao longo do tempo. Percebam que o investimento B, ele oscila em uma amplitude muito maior, tem uma magnitude de variações muito maior do que o investimento A. Portanto, aqui é exatamente a forma mais gráfica de visualizar o risco. Lembra que o risco está ligado à incerteza? Então, não necessariamente está ligado à perda. Se você for ver ao longo desse tempo, os dois investimentos renderam a mesma coisa. só que a incerteza que eu tinha de quanto que ele vai render, a amplitude dessa incerteza no investimento B, ele foi bem maior, você vê que ele oscilou muito. Teve momentos muito bons, positivos aqui, momentos muito ruins, bastante negativos, mas que ao longo desse período, nesse corte aqui, ele rendeu exatamente o que o investimento A rendeu, só que num grau de incerteza do investimento A foi bem menor. Então, isso aqui é uma visão gráfica. E agora, vamos ver como que a gente mede isso de forma numérica, que é o que a gente vê geralmente nas informações econômicas que a gente vê. Vamos tentar traduzir isso na maneira bem simples e rápida. Quando a gente fala, então, de risco no mercado financeiro, nos investimentos, quando a gente for ler alguma matéria, a gente está falando de volatilidade. A volatilidade é uma medida de variação, de dispersão e que tenta traduzir numericamente a escala gráfica, aquelas varianças que a gente viu no gráfico, o quanto aquele investimento é arriscado, vamos dizer assim. Quanto maior a volatilidade, maior vai ser a oscilação do preço da sua carteira ou do seu investimento, que seria aquela oscilação que a gente viu no gráfico anterior. Então, numericamente, para deixar bem claro, aqui é o mesmo exemplo, só que de forma numérica. Vocês têm investimento A e B e aqui uma janela temporal de um ano. A média de retornos dos dois investimentos, ou seja, eles renderam a mesma coisa, 15% e 38%, os dois, nessa janela de um ano, mas percebam que o investimento A, a variância foi de 12,5% a 18,5%, ou seja, a cada mês ele rendia um pouco diferente, mas ele rendia numa janela curta, de 12,5% a 18,5%. O investimento B rendia, rendeu de uma janela de 7% a 25%, ou seja, teve aquela oscilação com amplitude bem maior. Portanto, o desvio padrão, que é a volatilidade, quando a gente fala de volatilidade, a gente está falando desse conceito aqui, estatístico, ele vai medir a dispersão em relação a essa média. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, o investimento B teve uma dispersão como número maior do que o investimento B, uma dispersão em relação à média do retorno bem maior, uma amplitude maior, então ele variou, oscilou muito mais, é aquele gráfico lá de cima, a linha amarela que ela oscilava bastante. Isso aqui, esse conceito de volatilidade é bem importante, porque toda vez que se for analisar investimento com risco, no mercado financeiro vai estar falando em volatilidade e essa medida de dispersão em relação à média dos retornos históricos daquele investimento. Quanto maior a volatilidade, maior o risco ou maior a incerteza por conta da amplitude dos retornos. Falar bem rapidamente desse gráfico é bem interessante, tem muita relação com o que o Newton falou, que é a formação de reserva do participante. Aqui a gente tem três gráficos, três quadrantes, o primeiro quadrante ele está falando aqui, lembra que o participante do plano sobre a Previdência ou de qualquer investimento financeiro em Previdência que você vai olhar no mercado, na verdade, o que você adquire é a cota de um fundo de Previdência ou de um investimento, de um fundo de investimento, são a cota. Então, o que dá o retorno do seu investimento é a variação da cota, é quanto aquela cota que você comprou lá atrás, eventualmente por um real, vale hoje. se você comprou uma cota por um real lá atrás, fez uma aplicação de mil reais por um real, você tem mil cotas. Daqui a, enfim, um prazo X, aquela cota vale dez reais, você então tem dez mil reais, que ela saiu de mil, subiu dez vezes e você tem dez mil reais. Então, é importante a gente acompanhar a variação da cota. Nesse quadrante um, você tem duas cotas, uma que oscila bastante, que é a linha laranja, e uma outra cota que oscila bem pouquinho, portanto, tem menos risco e a outra com mais risco. Perceba aqui que a linha laranja, que é uma cota de perfil mais arrojado, ela rendeu mais no período, ela oscilou bastante, que é a característica, e ela rendeu mais. Esse é o padrão clássico que as pessoas vão ver, mais risco, maior retorno, embora isso é quando o investimento deu certo, mas esse padrão vai ser respeitado. Agora, então, tudo padrão no slide 1. No slide 2, o que eu faço? O investimento de previdência, ele é feito por contribuições periódicas, e aqui no Sebrae Previdência, mensais. Elas são descontados valores, como o Newton falou, de contribuições da sua folha de salário, de acordo com o percentual que você definiu lá, espero que a grande maioria aqui esteja no 7%. todo mês é descontado o seu salário e esse valor que é descontado compra cotas do nosso plano de previdência. Então, se a gente olhasse só o gráfico 1 e olhasse o valor da cota, quer dizer, quanto rendeu a carteira de investimento do plano, no caso aqui o plano de previdência, esse perfil mais arrojado, vamos dizer assim, rendeu mais ao longo desses quase 15 anos aqui, há 10 anos que a gente está nesse gráfico. Mas como você foi fazendo contribuições mensais ao longo do tempo, no gráfico 2, aqui seria o saldo da sua reserva com uma contribuição aí de 100 reais aqui, que era uma contribuição simulada. Então, quanto que seria a sua reserva ao longo do tempo nesse cenário aqui simulado? Como aqui no investimento mais arriscado você foi comprando cotas, adquirindo através das contribuições cotas em alguns momentos mais caras porque o ativo subiu muito rapidamente em um momento depois ele caiu, teve momentos que você comprou cotas bastante caras e hoje a cota, se você olhar o meio do gráfico aqui, a cota em relação ao período final o valor da cota está até mais baixo em relação ao final do preço. Então, quer dizer, você fez contribuições num perfil mais arriscado que você comprou cotas que não renderam nem o valor que você investiu porque em algum momento aquele retorno foi muito acelerado e depois ele decresceu o ritmo de crescimento. Então, foi um investimento bom, mas para uma contribuição mensal você vê que você no gráfico 2 você formou menos reserva do que o investimento mais conservador. Então, por isso volatilidade é importante. se você faz investimentos periódicos é importante que você tenha um tipo de ativo que se preocupe com a administração de risco que o investimento de risco oscila bastante e pode ser que em algum momento você está fazendo contribuições num preço que aquele preço se tornou irreal por algum momento e aquele valor vai voltar a uma normalidade. Então, o controle e acompanhar se o perfil a gestão de risco do seu plano está adequada com o padrão de contribuição ou se a gestão está preocupada com essa volatilidade para que você não faça enfim corra o risco de estar contribuindo em momentos que não seja mais adequado. Isso aqui é um exemplo para a gente entender que o risco ele pode fazer um investimento de risco pode trazer um bom retorno mas dependendo da forma de como você contribuiu pode não ser tão favorável para a sua formação de poupança. Então, a gente no Sebrae Previdência tem que gerenciar isso e a gente vai mostrar como a gente gerencia isso. Você pode ter um perfil de risco mais arrojado mitigando esse risco aqui de não estar otimizando a sua formação de reserva. E aqui um último slide que é o último quadrante que é o slide 3 seria imagina um participante que formou aquela reserva nos dois exemplos aqui os 154 mil de reserva num perfil mais conservador e os 122 mil num perfil mais aljado. Nesse exemplo aqui é um título é só para a gente entender os conceitos. E depois ele vai usufruir da aposentadoria conforme o Milton falou que a grande maioria dos participantes faz. Ele define no momento da aposentadoria o percentual de renda o percentual da reserva dele que ele quer receber de renda ao longo do tempo. Então o que vai acontecer se ele estiver num perfil de risco muito arrojado no momento da aposentadoria e ele definir um percentual de renda um percentual de uso fruto daquela renda como a grande maioria dos nossos participantes faz. A renda dele vai oscilar bastante ao longo do tempo. Em algum momento ele está recebendo benefício e vai estar diminuindo ao longo do tempo porque ele é um percentual da reserva. Em algum momento mais favorável aquela renda vai subir bastante e o participante vai achar que as coisas podem não voltarem a ser uma constante e usar demais aquela renda e consumir a sua reserva muito rápido e no momento seguinte aquilo se reverter aquele cenário dado que esse investimento tem isso. Portanto é importante também no momento de renda você não estar também alocado num perfil tão arrojado porque dependendo na verdade é aquele momento que você já formou a sua reserva você está ali querendo usufruir e garantir o bom uso daquela reserva se você tiver num perfil muito arrojado pode ser que você não faça uma otimização do uso daquela reserva que foi acumulada ao longo dos tempos. dos tempos porque num perfil mais conservador você tem uma renda de mais fácil planejamento você sabe com mais clareza você diminui a incerteza da sua renda e é todo o conceito de risco que a gente está tratando aqui. Então esses foram os pontos conceituais aqui mais importantes para a gente entender a lógica de risco. Só para também não passar batido porque a Flávia vai tratar sobre isso com muito mais detalhe mas só para dizer então você aqui no Sebrae Previsente a gente investe nos ativos financeiros disponíveis aí no mercado financeiro não só local mas internacional também a gente tem uma parcela de recursos que é investida no exterior mas as classes de ativos são basicamente essas poupança o tesouro direto que é o título federal os fundos de renda fixa os fundos de mercado os fundos de renda fixa percebam que os fundos a renda fixa que são os investimentos que pagam o juro certo ou seja ao entrar no investimento você tem uma referência do ganho que você vai ter por isso um investimento de renda fixa então menor risco por quê? Lembra que o conceito de risco está relacionado à capacidade de previsão quanto mais previsível o investimento menor o risco por isso os fundos de renda fixa tem menor risco e os fundos de ações e as ações que você não tem uma como tangibilizar corretamente a expectativa de retorno e nem o prazo que isso vai ocorrer por isso são os investimentos de maior risco mas podem vender mais também aqui é só para a gente entender e poder avançar cuidados com risco por que é importante aqui não tem aqui é um exemplo real mas a ideia aqui não é qualificar nenhuma instituição financeira até porque aqui a gente não está dizendo que nenhuma aqui foi ruim é só a característica do produto aqui são todos fundos de previdência 100% são fundos de previdência do mercado aberto 100% alocado em ações esses fundos esses planos não diversificam o portfólio deles só compram ações um fundo de previdência bastante arrojado portanto então o que acontece num trimestre em 2019 esses fundos de uma maneira geral renderam muito renderam aí 7 a 8% num trimestre se a gente analisasse isso a gente ia chegar a ir a perto de 35% de retorno esse retorno anualizado no ano então você poderia olhar isso em algum momento e falar assim bom isso aqui é muito bom eu vou entrar nesse tipo de investimento previdência de ações concentrado só que observe o que aconteceu no trimestre do ano seguinte no mesmo trimestre esses mesmos fundos que renderam lá 7 a 8% num trimestre tiveram em 2020 perdas desvalorizaram cerca de 40% 35 a 40% ou seja é a característica do produto é um produto de altíssimo risco são fundos de previdência 100% relacionados com ações só compram ações nas suas carteiras portanto tem muito risco e você suscetível a isso imagine que você tivesse formado sua poupança sua reserva cortado o recurso para um fundo desse um ano antes da sua aposentadoria você achou que estava rendendo bem e quando você for aposentar um ano depois aquele fundo lá está rendendo menos 40% ou seja você perdeu 40% do seu acúmulo de reserva em um ano isso é bastante impactivo de acontecer esse foi o exemplo do ano passado então cuidado com o risco como é que a gente emitir esse risco que eu alertei ali é tomar risco de forma inteligente então uma das maneiras é a diversificação vamos concentrar numa classe de ativos só pulverizar essa carteira e fazer isso de maneira mais eficiente possível a diversificação não é pulverizar o seu investimento se você enfim comprar 30 ações mas são todos a mesma classe de risco são investimentos em ações você pode ver aquele performance acontecer também que em geral quando os investimentos em ações vão bem eles vão mais ou menos bons para todas as ações quando vai mal vai mal para basicamente todas as ações então é não é pulverizar espalhar o seu recurso em vários ativos sem saber as características deles mas é diversificar de maneira inteligente e a diversificação leva em consideração como esses ativos comportam um em relação ao outro que é essa inteligência que eu comentei aqui a gente também tem outros dois conceitos de risco que são o risco de crédito que é a possibilidade de você por exemplo tomar aplicar um recurso para um credor específico e ele não ter capacidade de pagar esse é um risco que a gente tenta evitar na nossa carteira que é o risco máximo você vamos dizer assim perder o valor investido a gente tenta ao máximo mitigar esse tipo de risco fazendo não que a gente não aloque nesse tipo de ativo mas a gente é muito conservador para evitar essa ocorrência se é para a Previdência a gente não tem histórico de risco de crédito e o risco de liquidez que é a possibilidade de a gente você fazer um investimento no momento que você precisar do recurso aquele recurso não ser possível de tangibilizar em moeda esses dois riscos a gente também controla bastante e precisa tomar cuidado como é que o CEDOI Previdência então otimiza essa gestão de risco e aí a gente vai começar a entrar nos perfis de investimento a gente através dos nossos parceiros gestores uma consultoria especializada a comissão de investimentos do CEDOI Previdência a diretoria e o conselho deliberativo a gente a todo ano aprova uma política de investimento que ela tenta fazer uma otimização dessa relação risco-retorno quer dizer eu quero otimizar o retorno das minhas carteiras só que eu quero fazer de uma maneira controlada e correndo o menor risco possível portanto eu quero um nível de risco que eu aí a gente vai falar mais pra frente a gente tem os três perfis de risco eu vou definir que o perfil de conservador vai correr um risco menor o moderado um risco um pouco maior e o arrojado o risco máximo dos nossos portfólios aqui eu defino esses perfis de risco o quanto de risco eu vou correr pra cada carteira e eu tento achar uma carteira ótima que me traz o melhor retorno pra aquele nível de risco então eu vou fazer através de um estudo estatístico envolvendo todas essas pessoas uma análise de cenário e otimizar como o José Edson falou a gente tem que rever isso constantemente que o cenário muda o tempo inteiro a gente faz revisão desse cenário e tenta encontrar essa carteira ótima a cada momento a carteira ótima é a que tem o maior retorno pro risco que eu tô correndo e uma carteira não otimizada é essa que tá fora dessa linha que eu tenho um risco mas eu não tô otimizando o retorno tô correndo um risco sem atingir o retorno ótimo pra ele então a gente faz isso aqui são as carteiras que a gente pode obter com a diversificação a gente pode ver que a diversificação que a gente pode ter nas classes de ativos renda fixa renda variável investimentos multimercados fundos imobiliários investimento exterior esse estudo vai me dar alocação ótima qual é o percentual que eu devo ter a cada período pra encontrar o retorno máximo pra aquele nível de risco é isso que a gente faz aqui e a partir daí eu aloco eu faço essa alocação dessa adoto essa alocação pra cada perfil de investimento conservador moderado e arrojado agora vamos falar então rapidamente o que é necessário pra eu escolher então qual perfil eu devo participar três características eu tenho que levar em consideração a minha fonte de renda o meu ciclo de vida e a minha tolerância a risco a fonte de riqueza na escolha do perfil de investimento é muito importante porque eu sou um empreendedor né no caso que pode ter alguns que são empreendedores a nossa característica eu tô mais habituado a situações de incerteza portanto eu tenho a capacidade de administrar risco que tomar decisão em ambientes de risco melhor do que uma pessoa que por exemplo recebeu uma herança e boa parte da sua da sua renda ou da sua subsistência depende daquela herança que foi um dinheiro que ela ganhou portanto aquela pessoa não tá ela recebeu a renda ela não tá habituada a lidar com esses ambientes de empresa então a fonte de renda é importante pra eu saber quanto mais eu tô habituado a tomar decisões né a minha renda a forma de eu ganhar dinheiro exige que eu tome decisões me lide com essas consequências mais tranquilo eu vou ficar pra administrar riscos e incerteza a idade que é claro aqui foi comentado bastante não vou me estender mas quanto mais jovem eu for mais tempo eu tenho pra me recuperar de eventual evento de incerteza que vem acontecendo no ambiente macroeconômico que a gente vê aí ano passado com um momento assim quanto mais novo eu for mais tempo eu tenho pra me recuperar de um momento atípico a economia ela tem ciclos né econômicos quanto mais novo mais tempo eu tenho pra me recuperar de um momento atípico e mais ciclos eu tenho pra 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 formação da minha reserva é muito provável que eu pegue bastante ciclos em comuns favoráveis quem tá com mais idade e eventualmente tá próximo da aposentadoria e vem um ciclo econômico adverso pode perder toda a formação de reserva então é importante reduzir o risco da sua carteira e a tolerância a risco que é o último fator pra escolher o perfil tá relacionado a capacidade e a disposição de tomar risco dois exemplos bem bem fáceis pra gente entender capacidade uma pessoa que tem é jovem não tem filhos é funcionário público federal tem uma renda certa tem um gasto com medida não gasta muito dinheiro tem uma disponibilidade de investimento muito grande então tem a capacidade de investir bastante ela pode tomar mais risco porque ela não tem dependentes praticamente é jovem tem muito tempo pela frente tem um nível de renda alto e seguro e com baixas despesas então ela pode se controlar bastante a disposição é bem diferente de um empreendedor que tem cinco filhos duas ex-mulheres está no momento de covid que a incerteza econômica é muito grande então a capacidade dessa pessoa naquele momento ela reduziu bastante ela tem muita necessidade de recurso e já está numa atividade de risco então ela tem mais capacidade de tomar mais risco a disposição tem a ver a vontade e a disposição de tomar risco tem pessoas que não conseguem elas quando vem uma incerteza na sua vida elas ficam nervosas perdem o sono enfim aquilo atinge o seu humor elas começam a não reagir de maneira adequada as situações e fazem eventualmente tomam decisões erradas em momentos de incerteza o estresse já tem pessoas que lidam mais tranquilamente com o risco a incerteza e um exemplo claro é eventualmente pelo menos uma disposição a tomar risco é um exemplo bobo mas quem tem coragem de pular de saltar de paraquedas eventualmente provavelmente tem mais disposição a tomar risco porque lida com aquele ambiente lá de incerteza de forma mais tranquila do que tem pavor obviamente então essas características a gente tem que levar em consideração aqui a gente acho que já comentou eu vou falar lembrando a disposição de tomar risco ela se altera ao longo do tempo dependendo da fase econômica da situação de vida da pessoa se você nesse momento enfim teve dois três familiares dependente de você que ficaram doente ou perder emprego no momento ativo obviamente que sua capacidade de tolerância de tomar risco se reduziu naquele momento e é por isso que é importante essas adaptações ali na política de na sua no seu perfil na sua política de investimento isso a gente sabe que se altera aqui é um resumo também de tudo que a gente falou não vamos estender e agora o mais importante aqui para finalizar finalizando a nossa apresentação o Sebrae Previdência na verdade ali eu conceituei todos os pontos que a gente tem que levar em consideração para para decidir sobre um perfil de investimento mas o Sebrae Previdência te ajuda a fazer isso essa ali era só o conceitual para que a gente chegasse aqui e tornasse a nossa tela a nossa apresentação bem prática no nosso próprio site do Sebrae Previdência aqui está o endereço você pode ir lá clicar aqui nessa Descubra qual o seu perfil de investimento e a gente vai te vai te direcionar para uma tela que vai explicar os nossos perfis conservador moderado e arrojado obviamente que o arrojado corre mais risco lá estão os investimentos de bolsa maior concentração de investimentos no exterior e esse tipo de produto os conservadores estão mais com os produtos de renda fixa você clica lá tem essa qualificação você acessa aqui qual o perfil de investimento vai sair uma tela com várias perguntas que vão levar em consideração o seu ciclo de vida suas características de tomar risco a sua situação econômica financeira para que a gente possa a gente usou aquele referencial teórico que foi explicado aqui e transformou de uma maneira matemática para que você ao final dessas 11 perguntas aqui a gente poder definir um perfil definir não sugerir um perfil de risco para você então após você responder as perguntas disponíveis lá no site sai um resultado aqui que indica com base naquele conceitual teórico o que é o perfil sugerido você pode optar por outro perfil mas não é o recomendado e ali você sabe qual é o seu perfil de risco sugerido levando todo esse referencial teórico que eu expliquei aqui só para vocês terem uma ideia só para saberem atualmente os nossos perfis perfil conservador moderado e arrojado lembra que eu vou definir a minha alocação com base na expectativa de volatilidade de risco que a gente definiu lá na frente então o perfil conservador vai buscar uma volatilidade um desvio a variação da cota vai ser em relação a uma média histórica bem baixinha 2% perfil moderado 3,85% e o perfil arrojado 5,50% ou seja o quanto que a cota vai oscilar em cada um desses perfis vai variar e obviamente o perfil conservador vai oscilar menos a cota é isso que cada perfil está dizendo quanto que eu vou ter de oscilação na minha cota que por isso a gente deu todo aquele referencial teórico então eu concentro os investimentos na renda fixa o moderado eu tenho um pouco de renda variável e o arrojado obviamente eu vou ter uma alocação maior por isso maior desvio aqui nos retornos maior volatilidade a expectativa de retorno aqui também é maior porque eu tenho investimentos que tendem no longo prazo a render mais para a gente tornar isso de maneira bem prática os perfis aqui esses são os perfis observados ao longo de 24 meses o perfil conservador a volatilidade aquele desvio lá a variância em relação a média bem baixinha o moderado 3,37 que é mais ou menos a meta e o arrojado 5,68 isso é real e aqui uma referência de mercado que mostra que até é maior que a nossa se a gente comparar graficamente aqui embaixo o perfil conservador é linha verde você vê que ela é bem retilínea e quem está entrando no perfil conservador quer ver isso não quer ter surpresa quer diminuir a incerteza ao máximo portanto uma linha bem retilínea de valor de cota variança mínima quem está no perfil moderado que é a linha azul aqui você vê que já vê uma oscilação maior obviamente é um perfil de maior risco rendeu mais no período mas teve um momento aqui em março do ano passado que você teve sofreu um pouquinho teve uma desvalorização da cota e o perfil arranjado vermelho você vê que a amplitude da variância é bem maior mas ainda assim são em níveis bastante controlados o que maximiza sua formação de reserva a gente não vai ver oscilações igual você vê aí alguns investimentos que rendem 10 15% no mês depois perde 5, 6, 7 não a gente faz isso de maneira bastante controlada otimizada para que a gente não encurra naqueles fracassos lá que a gente citou lá na frente que foi a formação inadequada de reserva aqui só um parâmetro de mercado que são essa linha roxa é um índice de mercado que avalia todos os fundos de investimento da indústria de mercado financeiro os de risco você vê que são perfis semelhantes ao do Cebrae Previdência em termos de risco do perfil arrojado só que a gente tem um retorno sobre risco maior pelo índice de Sharpe a gente vê que uma relação risco-retorno mais eficiente e para detalhar e finalizar essa conceituação você percebe aqui então o perfil conservador quantidade de meses negativos em 24 meses zero ou seja ele é justamente feito para isso ele tenta mitigar a possibilidade de perda embora o objetivo maior não é esse mas é de garantir uma constância de retorno mas ele conseguiu também eliminar os retornos negativos num prazo de 24 meses moderados e arrojados já tiveram alguns meses negativos essa é a característica do produto só para vocês finalizando aqui a nossa apresentação ao longo do ano da existência do Cebrae Previdência até dezembro de 2020 todo o histórico os nossos perfis de investimentos todos eles superam o Ibovespa no período então se você tivesse comprado só ações para formar a reserva durante 15 anos você teria menos retorno do que você obteve nos nossos perfis de investimento é resultado daquela otimização lá e administração da relação risco-retorno você teria retorno maior que a inflação maior que o CDI maior que a poupança investir no Cebrae Previdência comprovando aí que o processo de gestão e essa gestão de risco é bastante eficiente ok? era isso que eu queria apresentar e agora a Flávia vai falar um pouquinho mais da questão de como é feita a gestão em si desses portfólios desculpa aí o tempo muito bom Vitor muito bom enquanto a Flávia vai se preparando para falar com duas observações muito rápidas a vocação previdenciária dos recursos administrados pelo Cebrae Previdência quer dizer quando você compara com investimentos ali que estão brigando por rentabilidade diária esqueçam se vocês querem aposentar um dia esqueçam porque o que vale é a comparação aliás a gente diz muito isso em sala de aula a única forma de comparar planos de previdência é a rentabilidade no longo prazo a rentabilidade inclusive líquida do custeio administrativo no longo prazo essa é a forma que você vem aferir qual que seria um bom produto para você no longuíssimo prazo que é um plano de previdência e a segunda questão que é importante que o nosso público também exalte e valorize é a questão dessa flexibilidade não é qualquer plano que oferece a opção a opção a questão da escolha por perfis de investimentos não é qualquer plano então você tem essa flexibilidade também para escolher que perfil melhor se adequa ao seu perfil então já chamando agora na sequência a doutora Flávia Siqueira ela é team leader de fundos de pensão do Itaú ela vai nos explicar a estratégia de fundos de fundos que tem sido muito bem utilizada na gestão do Sebrae Previdência Flávia seja muito bem-vinda aqui ao espaço do Sebrae Previdência muito obrigada boa tarde a todos espero que estejam todos bem agradeço aí ao Sebrae Previdência pelo convite em nome do Itaú é um prazer estar aqui com vocês hoje se você puder por favor plotar a apresentação que aí a gente para não nos delongarmos muito aqui na nossa live de hoje muito obrigada bom acho que a ideia aqui né a gente já explorou muito todos os conceitos tanto na apresentação do Newton quanto do Victor então eu vou tentar trazer mais para a prática como que é o nosso dia a dia aqui como parceiro do Sebrae na gestão a gente faz gestão dos três perfis do Sebrae e a gente vai focar a explanação no perfil arrojado hoje tá pode passar por favor acho que aqui um diferencial do perfil arrojado dentro da estrutura que a gente tem em parceria com o Sebrae é a utilização da nossa diretoria de Fund of Funds que é nada mais é do que uma estrutura que faz seleção de fundos de terceiros para compor o seu portfólio né nós temos dentro da estrutura do Itaú o maior fundo de FOF da América Latina a gente tem uma experiência de mais de 20 anos fazendo gestão com 40 profissionais dedicados e mais de 250 bilhões de reais só nesse tipo de estratégia e o que que é legal de vocês verem né como o Victor bem colocou os pilares né dentro de renda fixa renda variável multimercado a gente consegue promover uma diversificação não só de classes mas de gestores ativos dentro de cada classe e a gente faz esse serviço aqui para todos os segmentos como vocês podem observar tem que eles para clientes institucionais fundos de pensão pode passar por favor aqui é mais para vocês verem evolução né que eu acho que é um caminho de construção assim como eles comentaram né a construção do PL que vocês tem hoje sobre gestão do patrimônio sobre gestão de um bilhão né de reais aqui a gente mostra a nossa evolução como esse mercado de indústria de fundos de fundos cresceu e a gente cresceu muito com isso a gente tinha entre 2014 e 2016 60 bilhões de reais sobre gestão e hoje a gente está falando de mais de 250 bilhões de reais sobre gestão pode passar por favor e aí eu acho que qual que é acho que qual que é o diferencial o que que a gente tenta agregar nessa parceria junto com o Sebrae né quando a gente olha a indústria de fundos ela vem crescendo muito né muitas assets novas gestoras começando seu próprio negócio e quando a gente usa de referência números né para tentar tangibilizar isso a gente tem hoje olhando para para indústria para fundos de renda variável fundos multimercados a gente fala de uma cobertura de mais de 200 270 gestores e desses 270 gestores a gente cobre todos sem exceção mas para cerca de 60% dessa cobertura a gente faz uma cobertura que a gente chama de quantitativa que é fazer uma análise de rentabilidade passada da volatilidade todos os conceitos que o Vitor bem explicou aqui para vocês hoje mas acho que o nosso diferencial é a proximidade que a gente tem do mercado e o quanto que a gente consegue fazer uma análise muito mais profunda e qualitativa de como que é a interação entre esses gestores qual que é o ponto forte dele na geração de rentabilidade para o mandato enfim a gente entende que isso de fato gera valor para você fazer a melhor seleção daqueles fundos que vão compor o seu portfólio sem contar que essa é uma indústria de fundos de fundos que tem um nível de mortalidade muito grande então a gente usando aqui de referência dos quase 200 gestores de uma amostra que a gente pegou metade desses gestores já foram encerrados ou incorporados então você fazer uma seleção de fato tem o seu valor e isso se torna ainda mais importante num contexto em que a gente vê os gestores tomando cada vez mais risco em seus mandatos e explorando cada vez mais mercados como o mercado internacional que está muito em alta a gente vê todo mundo falando e isso é muito muito importante mas precisa ser feito com bastante diligência por quem sabe fazer pode passar por favor e aí qual que é o nosso diferencial aqui quando a gente olha para a nossa estrutura além de toda essa análise qualitativa que a gente traz para o processo a gente fala que pelo nosso tamanho e proximidade com a indústria a gente consegue muitas vezes negociar condições especiais para os nossos clientes e nisso os participantes do Sebrae se beneficiam também Flávia qual que é o exemplo prático dessas condições que vocês conseguem negociar é muito comum vocês verem notícias falando olha o fundo X fechou para a captação ou o fundo Y abriu para a captação esse é o mercado que a gente fala que existe um limite do quanto que o gestor consegue fazer de gestão daquela determinada estratégia então o que a gente tenta fazer para os nossos clientes e qual que é a parceria que a gente tem com esses gestores que a gente faz a seleção muitas vezes a gente constitui veículos próprios então são fundos só nossos aqui dentro da estrutura do Itaú que a gente consegue negociar um volume maior e muitas vezes se tem saída de algum cotista mesmo que a estratégia esteja fechada para captação eu consigo fazer reposições dentro daqueles clientes que são nossos que já acessam a nossa estrutura então é muito comum nessa indústria você ver pontos fechados para captação isso de fato é um diferencial que a gente tem sem contar em outros diferenciais como por exemplo a negociação de taxa de rebate enfim acaba que você estar dentro dessa estrutura que tem proximidade com o mercado e que tem um patrimônio muito relevante confere a nós um poder de barganha muito interessante que é 100% revertido em pró do cotista final pode passar por favor e além disso eu acho que um outro diferencial que poucas casas que fazem seleção de fundos de fundos tem é a seleção de novos gestores e aí acho que por que novos gestores se a gente vê casas muito renomadas com uma performance histórica excelente por que a gente precisa ir atrás de novos gestores nada melhor do que os números para responder esse porquê né aqui a gente tem uma teoria comprovada que a gente apresenta aqui para vocês que os gestores quando eles começam um projeto novo seja uma asset nova uma gestora nova seja uma estratégia 100% remodelada com um novo direcionamento de gestão a gente entende que aquele é o projeto da vida é aquele tudo ou nada eu preciso me provar e quando o gestor tem essa necessidade de se provar normalmente o início ele consegue trazer uma performance muito superior do que ele traz nos anos subsequentes então nesse sentido sem contar que ele tem um patrimônio menor que dá muitas vezes flexibilidade exemplo no mercado de renda variável aqui a gente traz que para fundos com até dois anos de vida seja um fundo novo ou um fundo remodelado eu tenho aqui um ganho acumulado de 850 em compensação nos demais anos essa rentabilidade cai quase pela metade o que eu quero dizer com isso muitas vezes isso também tem a ver com o tamanho dentro do nosso mercado de renda variável apesar da gente estar vendo um monte de IPOs empresas abrindo capital na bolsa a gente ainda tem um mercado muito limitado de operação a gente ainda tem um limite do tamanho que a gente consegue fazer gestão e quanto maior esse tamanho também tem influência aí muitas vezes na dificuldade do gestor conseguir mudar rapidamente o seu portfólio então a gente se apropria e ah Flávia qualquer gestor novo eu posso entrar porque ele vai fazer muito bem não vale lembrar aquele primeiro conceito que cerca de 50% dos gestores não estão aqui para contar a história mais tiveram suas atividades encerradas então faz toda a diferença você ter essa avaliação qualitativa para entender de fato o potencial daquele gestor de sobrevivência de geração de rentabilidade no longo prazo então esse também é um diferencial que a gente traz aqui e que está dentro por exemplo do Sebrae Arrojado pode passar por favor Flávia como que a gente amarra tudo isso como que o processo de vocês de seleção entendi que vocês olham gestores novos também negociam fundos capacity em fundos fechados para captação mas como que é a governança acho que assim como vocês viram na apresentação do Nilton e na apresentação do Victor uma preocupação uma preocupação muito grande com como fazer isso para estar 100% em compliance com a governança dentro da Itaú Asset a gente também tem essa preocupação então a gente trabalha com oito etapas de avaliação com várias áreas envolvidas representadas por mais de 40 pessoas para que a gente consiga sobre os pilares de risco compliance jurídico fiduciário são várias áreas cada um com seu ângulo de análise fazer a melhor seleção de todos os gestores e se porventura do ponto de vista de risco a gente entender que aquele gestor não faz sentido porque ele não tem os controles apropriados a gente não faz a alocação porque sempre a gente vai tentar mitigar riscos a gente nunca vai fazer uma gestão olhando só para o melhor potencial de retorno precisa ter todos esses checks para que o gestor e o seu fundo seja selecionado é um processo extremamente robusto a gente conta muitas vezes com interações a gente tenta entender o quanto que é o comprometimento do gestor com o negócio então se o gestor investe na própria estratégia acho que é muito importante para você saber o quanto ele acredita naquilo se de fato ele está comprometido com o negócio dele então esse é um dos exemplos e a gente tem revisões periódicas de todos os gestores e de todos os nossos mandatos aprovados porque as coisas mudam são dinâmicas então exige não só essa primeira seleção mas todo um monitoramento bastante contínuo e diligente do nosso lado pode passar por favor bom aqui estou tentando otimizar o tempo e direto nas principais mensagens nada mais Flávia tá bom e como que vocês fazem um mandato aonde entra na prática isso acho que aqui essa é a última carteira do fechamento de 31 de março do SEBRAE arrojado um pedaço do perfil arrojado de vocês quem faz gestão é o Itaú e eu trago aqui um exemplo de como que tá essa alocação a gente divide em classes como o Vitor disse aqui a gente tem renda fixa a gente tem alocação em multimecado a gente tem alocação em renda variável e como que a gente chegou nesse mandato como que a gente desenhou esse mandato implementou esse mandato primeiro a gente recebeu uma orientação do SEBRAE da diretoria de investimentos do SEBRAE o que que a gente poderia investir qual que seria o limite que a gente poderia ter então a gente pode ter no máximo 30% de alocação em renda variável enfim no máximo 15% de alocação em multimercados dentre esses parâmetros a gente tem a flexibilidade de navegar de acordo com as condições de mercado então por exemplo a gente começou o mandato do SEBRAE acabou de completar dois anos em abril de 2019 com nível de alocação em bolsa inferior ao que a gente tem hoje que a gente está vendo aqui uma alocação de um pouco mais de 20% quando a gente começou essa alocação a gente entendia que tinha uma oportunidade do mercado de renda variável se valorizar e a gente faz isso com fundos ativos então eu trago aqui por exemplo Bulgari Trust são exemplos de casas que a gente gosta de ter dentro do nosso da construção do portfólio e sempre respeitando uma diversificação só que tem um ponto ótimo dessa diversificação ah tem só Flávia quatro casas de fundos de renda variável que vocês gostam não tem muitas outras casas que a gente gosta mas naquela combinação como o Victor bem colocou o conceito de discorrelação aqui a gente tenta usar esse conceito na hora de definir quais os gestores quais são os gestores mais discorrelacionados entre eles e qual que é o tamanho da alocação que eu quero ter dentro do meu portfólio uma vez que eu defini que eu gostaria de ter 20% de alocação em renda variável por exemplo idem para a estratégia de multimercado aqui ainda mais diversificada com estilos de gestão diferentes aquele gestor que olha mais o longo prazo o gestor que é mais tático dinâmico que gosta de estar operando ali no dia a dia e dentro da renda fixa como o Victor bem colocou a gente não tem uma gestão ativa de crédito mas a gente faz uma gestão bastante ativa de juros inflação juros pré enfim acho que a beleza aqui dentro dessa estratégia é casar esses dois estilos de gestão fazer uma boa seleção de qual que é o tamanho que eu quero ter dentro de cada classe renda fixa multimercado renda variável e eventualmente investimento no exterior que é uma possibilidade para esse mandato com quais os melhores gestores que eu tenho que são descorrelacionados entre eles para fazer essa combinação que é o portfólio que a gente traz Flávia e esse portfólio como é que foi como é que foi a rentabilidade na teoria parece fazer sentido mas como é que foi a rentabilidade disso e aí eu mostro para vocês no próximo slide olha aqui eu trago para vocês como é que foi a evolução dessa rentabilidade olhando para desde o início que a gente começou o SEBRAE Previdência Arrojado que foi no início de abril de 2019 se vocês olharem aqui eu trago alguns índices de referência eu tenho o primeiro é o Ibovespa para mim na tela está cortando não sei se está cortando para vocês mas eu vou indicando o que é cada um então em vermelho aqui a gente tem o que seria o Ibovespa em azul eu tenho o que seria o fundo do SEBRAE Previdência Arrojado conosco no Itaú na sequência aqui em amarelo eu tenho o índice de hedge fund que nada mais é do que o índice dos fundos multimercados da indústria e eu tenho o CDI acumulado no período então como vocês podem ver o SEBRAE no período de dois anos a gente teve um retorno nominal de praticamente 20% contra um CDI de 8% ganhando de fundos multimercados que tem muito mais flexibilidade de atuação do que o nosso próprio mandato e ficando atrás da bolsa não vou falar que a gente ganha de tudo não ficou atrás da bolsa no período mas vocês conseguem observar a diferença de caminho porque acho que o importante quando vocês olham para o investimento não só olhar qual que é o destino final onde a gente chegou mas como foi o caminho para chegar até o final então quando a gente vai para o próximo slide e aí eu já concluo para a gente não se delongar muito caso vocês tenham perguntas é sempre importante entender a relação físico retorno nesse caso aqui o Ibovespa está com um retorno superior aos outros como eu comentei mas olha a diferença de nível de risco ele tem um nível de risco seis vezes maior do que o nível de risco do Sebrae de vocês Sebrae arrojado e então ele não é tão eficiente na geração de rentabilidade para o portfólio então é muito importante vocês sempre fazerem esse tipo de análise qual é a melhor relação risco retorno e sem dúvida acho que como o Newton comentou no início da apresentação dele poupar fazer um planejamento e tomar a melhor decisão de investimento do ponto de vista de retorno é fundamental porque a gente está falando de juros compostos então assim quanto melhor o rendimento você tiver ano a ano mais você vai acumular para a sua aposentadoria no futuro é isso termino por aqui muito obrigada só uma complementação ajudando vocês estão me ouvindo sim posso destacar uma coisa que a senhora falou talvez não ficou claro eu queria ficar bem claro o Itaú aqui ele faz um mandato que é exclusivo vou deixar bem claro ela falou isso mas exclusivo do Cebraio Previdência então esse produto que a gente viu que ela apresentou com essa característica esse resultado ele é exclusivo do Cebraio Previdência você vai lá no Itaú e acha esse produto com essa característica que foi uma é uma carteira customizada esse é o primeiro ponto o segundo mais dois pontos o segundo ponto é o seguinte aquela composição de carteira que o Itaú fez a seleção respeita a nossa política de investimento mas mais importante ela foi feita com fundos ali ou produtos de investimento que estão destinadas a investimento qualificado ou seja não não mas a grande maioria dos participantes não conseguiriam por classificações do mercado financeiro atingir aqueles produtos por causa de limites legais e aqui no fundo de previdência a gente não tem essa restrição então são produtos para investidor qualificado que então não estão disponíveis e o melhor esses produtos além de ainda que você tivesse o recurso financeiro para fazer essa alocação você não ia conseguir hoje fazer acho que 90% daqueles fundos lá porque eles são todos fechados para captação então quer dizer você não ainda que você tivesse 50 milhões você não ia conseguir hoje fazer montar aquela carteira porque foi uma carteira construída ao longo do tempo e que a gente aproveitou a janela de abertura desses produtos para entrar hoje eles estão todos fechados você não consegue mais entrar na grande maioria e a última último ponto aí é que só destacar mais uma vez é um produto também dinâmico como falou aquela alocação foi assim então vou esperar um tempo e vou replicar aquela carteira se eu tiver o recurso para fazer e tudo mais quer dizer aquela carteira eventualmente daqui a um mês é outro já quer dizer tem todo um know-how do Itaú daqui do Itaú e a gente também que faz acompanhamento para mudar se aquela gestora aquela estratégia não é mais adequada para o ambiente econômico então acho que esses são os três pontos que eu tenho que dar mais de estoque no lugar da fala Obrigado Vitor primeiro queria dizer às pessoas que estão nos assistindo que todas as perguntas que estão no nosso chat todas as perguntas que estão no nosso chat serão respondidas pela super equipe de comunicação do Sarai Previdência mas uma única rodada nós vamos fazer nós vamos fazer uma pergunta para cada um dos nossos panelistas e primeiro as damas até para liberar a nossa super consultora da Flávia Flávia na sua opinião como é que você avalia a gestão assim na sua visão você dá com certeza presta serviço para várias empresas para várias entidades de previdência mas na sua visão em que que a gestão a gestão de recursos do Sebrae Previdência mapadamente na parte de fundos de fundos se diferencia no mercado de produtos oferecidos por outras empresas legal bom eu acho que eu elencaria como principal diferencial a customização que é um ponto que a gente trouxe agora e o Victor reforçou bastante na apresentação dele ele traz alguns exemplos de fundos de prateleira fundos que qualquer pessoa pode acessar não é exclusivo para as pessoas vinculadas ao Sebrae então essa customização é um diferencial muito grande que os participantes do Sebrae podem acessar eu acho que quando a gente traz um produto customizado e um produto diversificado que é o caso do Sebrae Arrujado por exemplo que vocês viram a carteira o participante ele não precisa se preocupar em agora é a hora de eu aumentar minha exposição em renda variável e procurar o melhor gestor de renda variável agora é a hora de eu aumentar minha exposição em multimercado tem um gestor por trás fazendo isso com um acompanhamento muito próximo do time de gestão do Sebrae Previdência então eu acho que essa agilidade esse conhecimento que ele consegue acessar dentro da estrutura é um diferencial então eu acho que eu elencaria esses como os principais e no final do dia a gente mostra que esse processo customizado com agilidade na tomada de decisão ele traz a melhor relação com o retorno para o participante então eu acho que eu termino falando que esse é o principal diferencial Obrigado Flávia agora chamando o nosso diretor de seguridade mestre Milton César Milton trazendo uma pergunta aqui do nosso público abre aspas pensando no longo prazo qual a melhor modalidade de tributação a tabela progressiva ou a tabela regressiva é uma pergunta difícil por isso e só para finalizar Milton aí essa mesma pessoa coloca estou na progressiva e pensei em mudar para regressiva possível não eu acabei de responder essa pergunta no chat ah legal você já respondeu lá eu acabei de responder várias perguntas aqui enquanto Flávia e o Paul falavam e na verdade gente o plano o plano que você vai prévio é um plano que ele exige um vínculo empregatício e essa possibilidade você faz a escolha da opção pela tabela na verdade quando você faz adesão ao plano você escolhe a tabela regressiva se você não escolher a tabela regressiva automaticamente você caiu na progressiva então quando o plano foi implementado há muito tempo atrás lá em dezembro de 2004 as pessoas não acreditavam não sabiam como ia ocorrer essa questão da tabela progressiva que na verdade só surgiu um ano depois com a lei 11.053 em dezembro alguma coisa assim do plano de previdência não só do plano de previdência puderam fazer a opção pela tabela regressiva como o pessoal naquela época não acreditava naquilo não desconfiava e não conseguia fazer uma visualização de como seria o seu futuro 10, 20 anos na frente permaneceram na tabela progressiva passou o prazo não pôde mais fazer a alteração a única forma de você fazer uma alteração hoje que agora a gente olha para trás e vê assim pô vale a pena porque eu fiquei eu imaginei que fosse ficar 5 anos no SEBRAE fiquei 10 fiquei 15 aí o pessoal olha para trás assim pô eu devia ter alterado hoje a única forma de fazer a alteração dado que a participação no plano exige o vínculo empregatício é você rescindir o contrato de trabalho fazer uma outra matrícula fazer um outro contrato de trabalho do sistema SEBRAE uma outra matrícula para esse novo contrato de trabalho nessa nova adesão fazer a opção pela tabela regressiva ou então rompeu o contrato de trabalho e você ainda tem digamos o interessante é ter mais de 10 anos para frente para ir reduzindo as alíquotas que ela é regressiva de 35% a 10% então você rescindiu isso já acontece hoje você rescindiu o contrato de trabalho e aí você faz o seguinte você porta esse recurso do plano SEBRAE para o valor previdência lá no valor previdência que é o plano família você faz a opção pela regressiva considerando que você tem que observar os prazos de acumulação de cada contribuição para chegar na menor alíquota Perfeito Bilto não sei se é se você respondeu no chat da Fabíola Lima eu só vou ler aqui para o nosso público quando irá acontecer a alteração do regulamento para que outras faixas salariais possam aumentar o percentual de contribuição pois é vamos lá eu deixei para responder agora mesmo essa da Fabíola porque aí já faço uma situação geral com relação a alteração do regulamento todos sabem que já há algum tempo alguns anos na verdade que o SEBRAE a Previdência vem tentando fazer a alteração do regulamento a última alteração ocorreu em 2018 e naquela alteração que ocorreu em setembro outubro de 2018 não houve alteração do plano de custeio o que é o plano de custeio? são as formas de recolhimento de contribuição são as alterações que impactam financeiramente tanto o participante quanto a patrocinadora porque lembra a contribuição é paritária se o participante faz 100 reais de contribuição a patrocinadora coloca 100 reais se ele faz 200 a patrocinadora coloca 200 então a alteração no regulamento também impacta financeiramente as patrocinadoras somente agora no dia 4 de 5 na verdade no dia 5 de abril 5 de abril deste ano a Supremendidência Nacional de Previdência Cumprimentar que é o nosso controle externo nosso órgão de fiscalização aprovou a proposta de alteração regulamentar estamos nesse momento agora hoje é dia 29 isso não é um processo rápido de implementar essas novas regras a norma a aprovação da Previc nos dá uma uma sinalização não na verdade está textualmente escrito isso lá no último artigo do regulamento que é o artigo 138 dizendo que essas novas regras onde tem as alterações com impacto financeiro por exemplo altera a idade de 60 para 65 anos isso tem impacto financeiro porque o participante vai continuar fazendo a contribuição se quiser permanecer na empresa até os 65 anos hoje essas contribuições cessam aos 60 anos na contribuição básica tá então isso tem impacto financeiro é a contribuição mínima básica que eu demonstrei ali que é 33 reais 34 reais 33 reais 68 né que tem cerca de 2 mil pessoas que fazem esse tipo de contribuição esse valor mínimo vai aumentar para 100 reais isso tem impacto na na patrocinadora tem impacto tem que estar previsto no orçamento isso mas o impacto financeiro com maior relevância é aquela sopa de letrinha aquela referência com relação ao INSS aqueles 4.663 porque aquilo ali faz o seguinte imagina uma pessoa hoje que ganha 10 mil reais ela hoje pela regra atual ela vai descontar 4.663 aí vai ficar lá a diferença 6 mil reais aí ela escolheu 7% aí é 7% sobre esses 6 mil reais com a redução dessas 15 unidades de referência previdenciária que dá 4.663 para 5 unidades isso vai dar 1.550 reais então o cara que ganha 10 mil reais que antes contribuía com 7% sobre 6 agora ele vai contribuir com 7% sobre 8 isso tem impacto lá na patrocinadora então nesse momento está uma 20 patrocinadores as 30 patrocinadoras as 27 unidades do sistema Sebrae mais o Sebrae Previdência mais a base e mais o Sebrae Nacional precisam manifestar formalmente que elas olha eu patrocinador eu quero aplicar essas novas regras de custeio no plano de previdência que eu ofereço aos meus empregados 20 patrocinadores se manifestaram faltam 10 se manifestaram assim que todas se manifestar a gente coloca o regulamento para funcionar a data para que essas novas regras entrem em vigor é dia 4 de julho de 2021 ótimo Nilton uma última pergunta aqui para o Vitor Hall abre aspas tenho 28 anos e o fundo de previdência é meu único investimento para aposentadoria devo escolher um perfil de maior risco com o objetivo de formar maior reserva? Vitor nossa pergunta é bem estruturada bem bacana bom acho que ambos os conceitos que você falou eu vou tentar ser bem objetivo uma pessoa tem uma idade nova ainda então ela tem característica ou uma capacidade pela idade de correr bastante risco provavelmente tem uma renda estável porque é participante do SEBRAE então também aumenta sua capacidade de correr risco e já que tem um certo conhecimento porque sabe que vai precisar para formar renda correr algum tipo de risco porque hoje as taxas de juros são baixas então acho que ela tem todas as condições para optar para um perfil de mais risco mas ainda assim para deixar bem claro se você concentrar tudo no fundo de previdência toda a sua reserva e que pese isso um ótimo investimento mas só como um planejamento financeiro é importante lembrar aí também que podem acontecer adversidades e tudo mais mas é sempre importante também a gente ter uma reserva de maior liquidez dado que esse é um produto de investimento de maior retorno porque tem um horizonte de prazo maior então você perde um pouco da liquidez para ter um maior retorno que você opta por opções de investimentos mais estruturadas tem maior retorno com risco administrado mas perde um pouco da liquidez então mesmo que você tenha toda a propensão para risco como é o caso é importante ter também uma pequena reserva para um momento adverso que a gente está todo sujeito a ocorrer essa é a minha sugestão muito bom bom então só encerrando aqui o evento eu só queria comentar um ponto acho que a palavra a primeira palavra que me vem à cabeça para vocês que estamos assistindo é a questão do privilégio mesmo assim a gente repete a forma como a gente começou o evento quer dizer o privilégio de ter um plano de previdência nos momentos de hoje apenas menos de 20% da população brasileira tem plano de saúde e 7% tem plano de previdência dividido em entidades abertas e entidades fechadas eu estar nesse grupo já me considero um privilegiado um plano que tem a contrapartida do patrocinador como muito bem explicou o Newton na palestra dele um plano que tem prestadores de serviços de alto nível e aqui a gente viu o exemplo dado aqui pela Flávia Siqueira do Itaú excelente apresentação excelente prestadora de serviços e finalmente uma entidade do Cebrae Previdência que cumpre as suas questões de governança é interessante dividir com vocês que temos dois fundamentos de governança corporativa muito claros aqui nesse evento a prestação de contas e a transparência quer dizer foi mostrado para você foi debulhado ali para você o nosso regulamento como funciona o plano com regras de uma forma absolutamente didática os perfis de investimentos e o prestador de serviços vamos dizer detalhou a estratégia de fundo de fundos usada nos perfis de investimentos oferecida para você participante do plano Cebrae Previdência então é um privilégio mesmo que nós temos eu particularmente agradeço a honra de ter interagido com a família Cebrae Previdência e muito breve a gente tem o nosso segundo evento provavelmente um encontro com os aposentados muito específico para essa massa e termino desejando a vocês muito sucesso nesse novo cenário um cenário desafiador com as suas questões profissionais com as suas questões pessoais se saiam bem se cuidem e cuidem de todos os seus queridos agradeço a todos a presença o tempo que vocês investiram em nós e até breve muito obrigado pessoal tchau 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 tchau